Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo da Cabanha Pons Acompanhe a gente aí nas nossas redes sociais Estamos no Instagram, procurando arroba cabanha pons Também no Youtube, arroba cabanha pons E no Facebook, maite cabanha pons Nesse vídeo a gente está mostrando aí um potro, macho É filho do Lusco Fusco na Indajade O nome dele é Pons Jacui Já está resenhado como inteiro E se oferece a venda com reserva de 5 coberturas anuais não cumulativas e vitalícias É um potro bem bom, bem forte Ele está com 6 meses, está pronto para ser desmamado Se gostou, interessou Adiciona a gente aí em uma das nossas redes sociais E chama por mensagem ou no WhatsApp 559-8474-8883 Repetindo 559-8474-8883 Muito obrigado 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 Obrigado